Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, dá oi, filha. Dá oi, filho, você agora aparece com nós. Dá oi, cipi, cipi da mamãe, o que é isso? E aí família, então, começou mais um dia, né amor? Vamos gravar nosso dia, hoje a gente vai lá fazer o ensaio newborn. Né, tá no limite aí, a gente esperou até o último dia, né amor? Foi, por causa da cesárea, né? Então a gente teve que esperar, mas aí agora dá pra ir, que é rapidinho, ela falou que é só 20 minutinhos e é pertinho daqui onde a gente mora. Então a gente já vai lá fazer, vou levar vocês com a gente. E bom que ele já dormiu. E apresentar pra vocês também a Dayane, né? Que vai fazer as fotos dele, que é a fotógrafa do newborn. E aí chegando lá vocês vão conhecer, saber quem que é, pra quem se interessar, né? Ela faz acompanhamento, enfim, vocês vão conhecer o trabalho dela. A gente vai conhecer o trabalho dela. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, a gente vai chegando agora. E aproveita pra acompanhar a gente também no Instagram, porque lá a gente sempre libera mais em tempo real, tá bom? Então sem enrolação, bora. A gente já tá atrasado. É, ainda mais agora, né? Já era atrasado, agora então... Então dorme, filho, você precisa dormir agora. Bora, meu amor. Gente, já chegamos aqui no estúdio da Dayane, daqui a pouco vou mostrá-la a vocês. Olha aqui que legal. Olha só isso. Ela tem vários itens aqui pra decorar e tirar, né? As fotos com o bebê, olha só o que ela montou aqui. Daqui a pouco o Lorenzo vai tirar a foto aqui também. Olha só que show. Muito legal. Agora a gente tá aqui no outro lado, aqui na outra sala, no outro estúdio. Vou mostrar pra vocês aqui. Você vai pegar aí, amor? Foi lindo, hein? Ah, tá. E aqui é o outro estúdio, olha só as fotinhas que tem aqui. Olha só, gente. Muito legal. Aqui tá a Dayane, daqui a pouco eu apresento ela pra vocês. Eu tenho vários bichinhos. Olha aqui agora o tema que vai ser aqui. safari, que é o tema do quartinho dele, né? É ansioso pra ver como que vai ser. Acorda, filho. Ó não, né? Melhor não. Continua dormindo, filho. Gente, a Dayane vai falar um pouquinho do trabalho dela pra vocês. Eu tava acompanhando no Instagram e, cara, ela arrasa muito. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês irem lá. Confirir as fotinhas. E ela vai falar um pouquinho pra vocês. esse tipo de forma que ela faz, todas essas coisas, né? Então, gente, aqui é um estúdio infantil, né? A gente trabalha com gestante, com ensaio em geral, né? Infantil. E tem quatro anos que eu trabalho com nivôme. E já tem seis anos no total, né? Que a gente faz ensaio infantil e gestante. Caramba. E o que que você vai trazer aqui pra gente hoje, pro Lorenzo? Então, a gente vai fazer três produções, né? A gente vai fazer de pandinha, estilo safari, do aviador, que tá na outra sala, e o da biblioteca, que é naquele sofazinho ali, o escuro que tá ali em cima. Ah, aquele ali. Olha só, gente, as coisas, tudo minúscula, amor, pequenininha. Miniatura. Tudo miniatura, tudo mini. Tudo pra ali o bó. E, gente, ela fica localizando aqui, na Rua Alvorada, no bairro São Benedito. Rua Alvorada, Avenida Brasil. Exatamente. Que é em Santa Luzia e aqui na região, né, de BH, que aí eu te faço acesso aí pra todo mundo. E aí eu vou deixar o contato também, né? Que aí, às vezes, vocês marcam, entra em contato direitinho, tá aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada. Então, bora começar. Gente, ela tá menando, né? Que a gente teve que trocar a roupinha pra ele dormir. Ele tá de pandinha, fez uma foto. Mostra aí. Olha como é que ele tá fofo, gente. Ih, já dormiu. Vê-se. Vamos ver se vai ficar quietinho, né, não, de posse-poço. Acho que fica, porque quando a gente mexe nele, ele fica. Não, não. Não, não. Não, não. Agora a gente vai colocar uma pandinha, ó. Vai, pandinha. Vai, pandinha. Vai, pandinha. Vai, pandinha. Vamos lá. Just to please you and I'm the ice cream Make your fingers stickier Come on, come, come on Come on, come, come on Come on, come, come on I got bad blood Bad blood running Bad blood running I'm running through my veins I got bad blood Bad blood running Bad blood running I'm running through my veins Vamos para mais uma tentativa, gente Acho que agora ele dormiu O Lorenzo estava meio acordado Aí, mais umas nadas, ele dormiu Agora ele dormiu para valer Acho que agora ele estou Chegando perto Vamos para o segundo cenário agora Que eu tinha mostrado vocês aqui Tem várias coisas aqui Ela tem várias mini coisas Malu está ajudando E agora vai ser nesse cenário Que legal de avião Aí ele vai usar esse aqui Do aviador Agora acho que tem duas mil reais Agora ele apagou de vez Tipo, vai dar umas mexidinhas Mas não Acho que não acorda Ai, gente Não, não, não Não Não, não Não, não Não Agora está fácil Porque qualquer jeito Que mexe ele Ele fica quente Porque ele dormiu Ele dormiu de vez Agora É muito legal Está viajando o mundo Né, viajando o mundo Agora É É, eu achei que era Que você tinha um painel de cada um Mas é o tecido É o tecido Legal Que é mais prática Do que ter um monte de painel De madeira É Olha que tem vários Interessante Muitas coisinhas E ela faz ensaio gestante também A gente acha Tem vestidos Rosa Azul Roupinha de criança Tem vários Modelos Então dá para fazer ensaio bem legal De vários modelos E aqui Cego E agora ela vai colocar outro Outro tema agora Agora ela troca só o tecido E já faz outro painel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela já está montando aqui outro cenário né Olha só que gracinha Olha só que gracinha Tudo mini Olha Contraninha O Lorenzo vai sentar para estudar Tem o reloginho dele E o notebook E o óculos né E os seus livros Fica muito legal E aí 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 Temos um novo editor de vídeo, olha. Tá igual o seu pai, Lorena, dormindo em cima do notebook. Gente, eu estou aqui apaixonada pelas fotos, né, amor? Cara, vai ficar tudo muito lindo. Vamos lá no perfil da Daiane, tá bom? Para vocês acompanharem. A primeira foto ela vai postar lá. Siga a gente também no Instagram para vocês verem. Lembrando que quem não tem Instagram consegue ver a foto, tá bom, gente? Não precisa ter Instagram. É só clicar no link que a gente deixa que vocês conseguem ver tudo. E aí... E a gente coloca aqui também na comunidade. Só que essa primeira foto ela vai soltar lá no Instagram. É, porque? Para vocês acompanharem, né? Quem tiver curiosidade de como ficou o trabalho dela. Exatamente. E aí a gente tirou a máscara que agora ele vai tirar com a gente no casulinho. Ai, gente, acho tão fofo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, já colocamos o Lorenzo ali. Agora a gente vai embora. É. Ainda bem que foi no final. Deu tudo certo gente. Dormiu. Ficou tão fofo, ficou tão quietinho. Ele é bem tranquilo. Mas eu amei, gente. Nossa amei seu trabalho. Que beleza. Amei te conhecer. Muito obrigada. E, gente, eu vou deixar o contatinho dela aqui, tá bom? Sempre que vocês precisarem, né? Entrem em contato, porque, cara, amei, surreal O atendimento é feliz, né, gente? Amei, amei, então agora a gente já vai embora Gente, acabamos de chegar, quer dizer, tem um tempinho já Já fiquei ali pelejando com ele, né, no peito Porque o Neitinho ainda não desceu, né, filho? Vamos fazer a dancinha do Neitinho pra descer? E aí eu fico tentando, né, uma hora por aí Fico até de estressar, assim, gente, quando ele estressa mesmo Daí eu venho finalizando com a fórmula, né? Porque eu tenho que fazer ele sugar o peito, né? Leite e vinho, mas aí ele fica bem estressado Porque não sai, né, não sai muita coisa Daí eu fico ordenhando com ele, colocando E aí acabou que dormiu, ó Comeu e voltou a dormir Só que cagou Então a mamãe vai ter que acordar Pra tirar o cocô E já vou aproveitar e dar o banhozinho nele, né? Vai dar uma dó, gente, a ver Dá uma dó de acordar pra você, meu amor Porque você foi se cagar Se não dava pra você ficar mais um pouco A minha mãe vai me ajudar a dar o banho E é isso, bora Acho que depois do banho vamos ver se ele vai dormir ou se ele vai despertar de vez Eu acho que talvez ele durma Ele tá cheio, né? Com barriga cheia? Cheio Então bora E aí eu tô... Vou tentar tirar um pouco na bombinha Vamos ver Ai, gente, tá difícil Eu tô comendo de tudo Vocês mandaram tomar tanta coisa Meu estômago já nem sabe Mas já tá uma confusão aqui dentro Porque é mingau Caldo de cana Cerveja Vixe, Maria Né, filho? E você também tá tomando tudo isso com medo e com medo É uma confusão Pode pegar, mãe Quando ele puxa, gente A sondinha Ele também puxa o leite, sabe? Então ele tá tomando o leite da fórmula Junto com o do peito também Então, é isso E ainda Acho que amanhã a gente completa 10 dias da cesárea Só que eu só vou lá na segunda Pra garantir, né? Aí eu vou deixar pra ir na segunda E eu não tô sentindo dor na cesárea No corte, né? Não tô sentindo dor mais Ardência também não, né, mãe? Tem tempo que eu não reclamo de ardência Não tô sentindo É mais sensibilidade, gente Aqui na ponta da barriga Assim, ó Muita sensibilidade Mas hoje com esse vestido Tá até um pouco melhor Eu acho que é porque ele aperta Não sei se eu deveria ter colocado a cinta já Ou se Eu fiquei com medo, né? Eu troquei a cinta Comprei uma de cesárea mesmo Só que eu tô com medo Porque ela vai apertar E eu nem sei se ela vai me servir também E aí Ainda não coloquei Mas Graças a Deus não tá doendo mais, sabe? Às vezes sente umas Fincadinhas Assim Mas pode ser porque Tá cicatrizando mesmo, né? Então é isso Estamos voltando ao normal Graças a Deus Bom, família Subi aqui Tava lá embaixo Conversando com o seu Silvano Lorenzinho Já tomou banho Você que deu banho nele, amor? Minha mãe Sua mãe, né? Ah Tô Tumindo O mozão tá aqui editando o vídeo Aproveitou Que eu tava lá pra baixo Pogou meu serviço Falar nada, viu? Falar nada, não Que eu tô acabando Pode deixar que agora eu termino Só falta Deixa eu comer a uva toda Almoçar Né? Agora a gente vai Lá almoçar Malu já Terminou de fazer almoço Malu já fez o ranguinho Ó Que isso aí, Malu? Esse macarrãozinho Acabei com aquele restinho Do que nós fizemos Na Natal Acho que foi na Natal Ano Novo, eu acho Aí Acabei de fazer Fiz umas asinhas É porque assada Ó Quentinha É isso Arrozinho com feijão E aqui ainda tem Uma carninha de porco Também esquentando No micro-ondas Sucinho de laranja Muito bom Né? Tem uma beterraba Gravando no seu canal Como você fez? Gravei Então, gente Tá lá no canal da Malu As receitinhas Você encontra lá Tudo lá, gente Vamos lá acompanhar E aí Tem que uma beterraba Se ela quiser É Bora comer, então É Para comer, amor Vem, Mel Spike Bora almoçar? Eles olham Gente, o mozão Tá aqui tirando o leite Hoje tá ainda Tá mexendo com a ordem? Ordem Né? Ordem Hoje não é isso Comeu, viu? Né? Comeu muito Daí eu tô tirando o leite Vou acordar aí pra dar ele Hoje eu Esse leite não pode ficar fora, né? É Eu vou pegar você de cá Pra não mostrar seu peito Senão eu tenho que É, melhor evitar, né? O YouTube barra tudo É Mas É Esse leite aqui Não pode ficar fora É É todo o processo Tem que guardar Então eu prefiro Acordar ele rapidinho É, porque tem que pôr na geladeira É Depois tem que esquentar É Rui na geladeira Mas aqui É uma situação Mas olha Conseguimos Quase 40 mil Já é a quantidade que ele bebe É 30 Quer dizer Que ele tava bebendo 30, né? Porque hoje nós damos 60 Eu vou ver se eu tiro leite Muitas vezes no dia Pra ver se o meu peito ganha o leite Porque Não quero mais dar fogo Ainda mais agora A gente aumentou a quantidade Não quero Então eu vou Amanhã eu vou Tirar umas 4 vezes no dia Tentar, né? Pra ver se vai ter leite pra isso É, vai tirando ainda mesmo Ele tá aqui A gente dormindo Que nem um Um anjinho Daqui a pouco já vou acordar ele Não pode ficar esperando acordar A gente tá Essa daqui não E a gente Tá marcando mais ou menos Às vezes de 3 em 3 horas, né? Ele acorda Às vezes de 2 em 2 Ele não tem horário certo Não Tem dia que ele dorme Tem dia que ele dorme Mas o mínimo dele Tá sendo 3 horas É E Quando ele não acorda A gente vai lá e acorda Aí ele chucha ele E acorda pra mamar Aí ele vai Mama Depois dorme de novo Hoje eu fiquei chocada com ele Hoje ele mamou o dia todo, né? Não sei se foi por causa do Ele ficou cansadinho Será que ele cansou? Tirar foto? Mas ele tirou foto dormindo Será que ele cansou? Não Mas ele cansou Toda hora a gente mexia Pra ele não dormia Bom, família Já são 1 e 20 da manhã Olha a Florenza Deixa eu comentar A Florenza ia acordar pra mamar Então a gente nem precisou acordar ele Ele mesmo já acordou sozinho Agora eu vou fazer A fórmula Vou pegar a fórmula aqui Fazer A Dani tava tirando, né? Ontem Extraindo o leite dela Extraiu E aí ela extraiu 20ml, gente Acho que deu quase 20ml Aí A gente pegou e deu ele agora Quando deu ele todo E agora a gente vai fazer a fórmula Pra dar ele aí o quanto ele quiser, né? Tomar Quanto sacia ele Maravilha 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 Bom, já fiz aqui. 30ml por enquanto e vamos dar ele pra ver. Nossa bagunça diária, a emoção tá aqui. E aí vida? Então deixa ele mamar no peito pra gente ver. Até ele estressar real. Quando ele estressar real... É porque parou de sair. A gente entra com ele. A gente coloca a fórmula. A gente tá cagando também. Fazendo o totôzinho. Ih, sim. Quanta força de... Bom, gente. Acho que já são duas horas. A gente conseguiu mais uma rotina aí com ele. Agora ele já tá lá. O mozão fazendo dormir. E a rotina dele é sempre essa. A gente pega, dá ele mamar. Aí enquanto o Dani aqui... Dá ele mamar, eu já vou arrumando umas coisinhas aqui. Que ele sempre faz cocô, né? Sempre ele faz caquinha. Normal. E aí a gente espera. Ele mama, espera um pouquinho. Ele faz caquinha. A gente espera até ele terminar tudo. Porque às vezes a gente faz... A gente vai trocar. A gente ia trocar muito rápido. Ele continuava fazendo. Então a gente aprendeu que a gente tem que deixar um pouquinho. Quando ele começa a fazer, esperar. E depois quando ele para de fazer força, é porque ele acabou, né? Aí a gente vai lá e troca. Então eu já troquei. Já tá limpinho. E... A barriga é cheia. A barriga é cheia. E agora a gente espera agora... Ele dar outro sinal. Que quando for 5 horas, ele acorda de novo. Pra mamar, com certeza. É. Aí deu uma hora. Né? E... Gente, tem até um... Um vídeo passado aí. Que... Eu ficava brincando com a Dani, né? A gente brincando. É, a gente ficava brincando, né? Que... Ele cagou, né? Tipo, teve vez aqui comigo, com a Dani. A gente acabou de trocar. Quando a gente tava terminando de fechar a fralda, Ele ia e cagava de novo. Aí a gente ficava zoando e brincando. Nossa, mas agora foi contigo. Agora foi comigo. Cagou de novo. E nossa, o tanto de comentário que teve. Nossa, mas vocês tão reclamando que o menino tá cagando. Cara, ó. É... Eu falei com a Dani. Tem coisa que a gente vai parar de brincar aqui no canal, entendeu? De mostrar. De mostrar. Eu falei com a Dani. Vamos parar de mostrar algumas coisas. Vamos... Só esse vídeo que a gente tá fazendo, a gente mostra tudo, né? Toda a realidade que a gente tá passando. Tá difícil. Mas é muito comentário, sabe? É muito mimimi. Tipo... A gente é zoeira. Eu sou zoeira. A Dani é zoeira. A gente brinca. É o nosso jeito. Então, a gente vai acabar tendo que mudar o nosso jeito. Pras pessoas pararem de comentar. É uma coisa desnecessária, entendeu? Falar que... Nossa, você está reclamando porque o menino tá cagando. Gente, isso não falou. Em momento... Em momento nenhum a gente reclamou. A gente zoou que... Eu zoei ela. Ela me zoou. Amor, agora é sua vez. Você vai ter que trocar de novo. E a gente leva ele na brincadeira, cara. É nosso filho. A gente leva ele na zoeira. E a gente vai crescer assim. Ele vai crescer em um ambiente de brincadeira e de zoeira. Um ambiente legal. Mas, pra uns aí, parece que tudo que a gente fala... Eles levam a risca. Leva a sério. Não sabem quando a gente tá zoando. Quando a gente tá brincando. Então, eu falei com a Dani. Certas coisas. Vamos parar de falar. Vamos brincar só entre a gente. Só. Quando tiver na câmara, vamos... A gente vai ter que tentar ser sério, né? Coisa que é difícil. Porque a gente brinca demais. A gente zoa demais. Mas, vamos tentar ser sério. Para as pessoas verem que a gente é normal, né? Porque a gente brinca com tudo. Mas, pra uns aí, parece que não existe brincadeira em nada, né? Então, é chato. Porque é o nosso jeito. E mudar o nosso jeito para agradar as pessoas é difícil. Entendeu? É difícil você ter que mudar o seu jeito. Ser brincalhão. E, na hora de gravar, você tentar ser sério. É difícil, entendeu? Mas, a gente vai tentar para evitar comentários. Tem nosso comentário chato aí que eu vou lendo. Nossa, dá muita raiva. Que é nosso comentário. Ah, você não gosta que o neném caga. Ah, para que tá feio. Nossa. Então, é isso aí. Bora fazer ele dormir agora. Né? Para ele descansar. E, daqui a pouco, a gente fazer a mesma rotina quando ele acordar. Bom, família. Outro dia por aqui. Ontem, a gente não fez mais nada. Eu apareci de madrugada, né? A gente tá mostrando aí como tá sendo nossas madrugadas, né? É... A gente acorda. E, se a gente tiver gravando o vlog, a gente vai e mostra ali que... É... Tá dando uma mal, Lorenzo. Tá trocando. E... E a nossa nova rotina. A gente vai começar a mostrar a nossa rotina assim. Igual eu falei de madrugada. Algumas coisas a gente vai mostrar. Se a gente ver que as pessoas estão pegando muito no pé. Estão falando muito, 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 muita... Muita abobrinha. A gente diminui. Mostra menos coisas. Mas a gente vai tentar mostrar a nossa realidade. E agora... Dani tá aqui amamentando o Lorenzo de novo, né? Que agora ele tá afoito pra mamar, né amor? Ele tá gostando de peito agora. Antes, os primeiros dias, ele ficava dormindo, né? A gente tinha que ficar acordando. É... Agora tá mais tranquilo. É só ele ter paciência. É só ele ter paciência. Aham. Ele tem um pouco de paciência porque... Tirei mais hoje. Né? Aí ó, mozão... Né? Até que enfim... Tá tirando. Consegui tirar bastante. Né? Porque ontem ela foi tirar... Ela ficou um tempão, né amor? Foi tirar... Um tempão. Né? Um tempão sentada lá. Hoje em poucos minutos ela tirou... Acho que 30... 30 de novo, né? Eu tirei mais, né? Aham. Só que você tirou muito rápido, né? É. Hoje foi em nenhuma hora, eu acho. Eu tô aqui, né? Com a bombinha que é... Foi muito útil. Eu vou tirar mais daqui a pouco. A gente pode tirar... Pra incentivar, né? O leite a descer. Isso. Pra ele mamar. E tirar a fórmula. Aham. E a gente ir tirando a fórmula aos pouquinhos. No lugar da fórmula a gente dá o silo. Graças a Deus tá... Devagar, mas tá descendo. A consultoria da Vanessa aí foi muito útil. Ajudou demais a gente. Nossa. Foi muito bom. Demais demais. E... É isso. Agora ele tá mamando ali. Depois dá o banhozinho dele. Aí ele dorme. Aí passa uma horinha. A gente vai lá. Mexe com ele. A Dani põe ele no peito. Se ele pegar, já fica lá mamando. Se não pegar, a gente põe ele pra dormir. Depois pega de novo. E vai assim o dia todo. Colocando ele no peito. E... O bom que durante o dia, gente, ele não é enjoadinho. Ele fica, nossa, tranquilo. No começo ele tava mais estressado, né? Tava mais. Aham. Agora ele é tranquilão. Tipo, deu mamar ele, ele dorme. Passa um pouquinho. A Dani pega ele, põe no peito. Aí ele dá mais uma chupadinha ali. E dorme de novo. E não chora. E nem de madrugada ele não tá chorando. Ele só acorda. Resmunga. Resmunga. Aí a Dani já pega ele, já põe no peito. Ele mama. E depois dorme de novo. Então tava sendo muito tranquilo. E esses dias pra trás a gente tava bem cansado. Porque a gente veio de uma pegada de hospital. A gente veio de uma pegada de hospital sem dormir. A gente vai explicar no relato de paz. A gente vai explicar tudo. Por que que a gente tava bem cansado esses dias. Uma rotina assim, que mudou de hospital pra casa. Depois aqui pra casa da Malu. De antes do hospital. De antes do hospital pro hospital. Pra casa da Malu. E depois a gente vai voltar pra nossa casa. E vai ser outra rotina também. Então tá sendo bem louco aí. Mas tá sendo bem legal gente. A gente tá muito feliz. A gente tá muito empolgado né. Com o Lorenzo aí. Porque cada dia a gente descobre uma coisa diferente. Cada dia uma coisa nova. E a gente tá muito empolgado. E muito feliz. E agora mais ainda. Que agora tudo bem. Né. A Dani melhorou também. Que ela tava bem mal esses dias. A gente vai explicar tudo. A gente vai explicar no relato de paz. Pra vocês entenderem o porquê. As coisas que aconteceram. Beleza. Gente editando o vídeo por aqui. É. Eu não tinha encerrado né. Tem que encerrar o vídeo aqui. E. Agradecer a quem ficou até o final. É. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Como foi o vídeo. É. Foi muitas fotos aí legais. Que a Dayane tirou do Lorenzo né. Ficou uma mais fofa que a outra. Então. Quem precisar de uma fotógrafa newborn aí. E. Só entrei em contato com ela. Que ela. Tem aí. Muita qualidade aí. Nas fotos. Faz um trabalho bem bacana. Já entregou aí. As fotos da gente. A gente vai. Tá mostrando vocês aí. Então é isso aí. Um big beijão. Obrigado por ter ficado até o final. Se você ficou até aqui. Comente. Aonde você está vendo esse vídeo agora. Se você tá na sala. Se você não tá no quarto. Se você tá no banheiro. Se você tá no seu serviço. Comente aí. Da onde você tá assistindo a gente agora. E é isso aí. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.